VOLTAMOS! VOLTAMOS! Eu sou o JOKIO! Eu sou o GAY! Faz tempo que eu não falo isso! Então gente, estamos na luta por DLCs mais baratas. Sim, DLCs mais baratas. Nintendo, cadê você no Brasil? Não, porque assim, sinceramente, vou continuar o assunto. Eu acho DLC um negócio muito bem, assim, bem legal. Se fosse feito, também pelo preço que você olha e fala. Porque, meu, é uma forma de fazer o jogo continuar vivendo, sabe? E eles podiam fazer... As vezes sim, mas deles é de graça, assim, né? As vezes... A do Mario Odyssey vai ser de graça, dos balões. Eles colocam o Luigi, e aí vai ser pra colocar um negócio de balões. Eu acho muito inútil essa delícia que vai ter na foto, assim. Mas eu fiquei me perguntando no jogo, assim, cadê o Luigi? Não vai ter Luigi nesse jogo. Algumas foi só de item, assim, sabe? Ah, porque você ganha... Então, mas tipo, eles leçam tanta coisa que tipo, mano, porque que eu tenho que pagar pra isso, sabe? Porque não é de graça esse negócio, né? Se fosse um preço da hora ou não, DLC ia ser a melhor coisa que eu tinha ter inventado pro jogo. Você podia fazer, as vezes, umas DLCs de graça, assim, meio úteis, né? Tem umas DLCs que são mó inúteis e ainda é pago, mano. Coitado das pessoas que são... que gostam de fazer 100% das coisas. Vocês acham que o Switch Pokémon vai ter DLC? Eu acho que não. Pokémon é um jogo que eu não vejo eles fazendo DLCs, só porque a Pokémon Company não... Eu acho que a Pokémon Company tem nojo de DLCs. Eu acho que eles não concordam muito, porque, meu... Eles preferem fazer outra versão, eles meio má... É, verdade. Eu vejo que você não tem nem Pokémon. Ei, última fase. Não no jogo... Na saga original, né? Porque nas outras já teve, como no Pokém. Pokém! Ai... Tem uma sombra bugada. Só continua. Tem uma sombra bugada ali na terra. Uma hora vai. Caramba. Se... Ai, droga! Aaaaaaah! A gente tava batendo. Só que ela tava batendo mais, né? Porque ela matou a gente a 50 vezes. E os iniciais do... Vai ser... Vai ser... Vai ser o Fogo e o Lutador. Vai ser um Tatu? É um Tatu. Um Jabuti. Tinha já uns rumores falando que... Vai ser inspirado na Itália e na Espanha. É, na Itália e na Espanha. Provavelmente na Espanha. Mas parece que vai ser tipo nos dois. E ai já tavam querendo... É tudo a mesma coisa. Já tavam querendo criar teoria sobre Carlos. Porque a França fica no meio. Carlos! Seria legal, né? Se eles colocasse um pouco de Carlos, né? Eu queria que tivesse bastante Pokémons. Assim, né? Ao invés de ter tipo 60 Pokémons. Não, não vai ter. Ah, eu não gostaria muito não. Poucos depois muito. Mas também não é pra ser tipo o novo assim. Que os cara mete o louco também, né? O novo foi legal. O novo os cara meteu o louco dos Pokémons, velho. E eu acho que tá num momento que eles tem que não lançar muito mais Pokémons. Eu não gosto de Pokémons. Mais Pokémons. Porque eu gosto de jogar os novos jogos só com Pokémons novos. E ultimamente tá mal difícil de ter alguém que eu tipo falo, nossa esse eu tenho que ter no meu time, sabe? Tem tipo uns gatos pingados assim que eu falo, nossa eu preciso ter no meu time. Eu lembro que na sexta geração a Flordes era uma bela que eu falo, nossa eu preciso ter na minha, é a minha cara a Flordes. Hummm, essa cara. Essa cara é tipo um homem. Mas tipo, tem uns Pokémons assim, tipo o Tyrantron eu queria muito na minha time. Deixa eu ver quem mais que eu queria muito. Ah, o Greninja eu queria muito. Pra ser meio clichê eu queria. Ops. Mas você morre sempre longe de mim. Ah, a gente se separa. É. Eu espero que o Pokémon de Grama seja o outro. E que seja... E que eles sigam o mesmo rumo que eles seguiram com a Loa. Que é tipo de páginas diferentes dos iniciais. Um tipo muito bom que ia ser talvez pra Grama ia ser... Metal e Grama. Apesar dele ter dupla fraqueza de fogo é tipo... É tipo... É que... É que... É que... Não, tipo... O outro lá, o Ferrotorne. Confundiu. É que tipo... Mano, Grama não é um tipo muito bom defensivamente. É tipo péssimo. É tipo... E Metal é um dos melhores tipos defensivamente. E espero muito que na próxima geração... Esse que o Ferrotorne é o capeta do competidor. Tem a tipo... A tipagem de... Grama e fogo. É a única que só. Vai sair uma pimentinha. Uma pimentinha. Beleza. Estou esperando muito que seja tipo um dragão. O único dragão aí, né? O único dragão inicial é o Jerizade. Mas aí se ele for um dragão de grama e fogo ele vai ser um dragão e não um de grama e fogo. Se bem que o dragão de grama ia ser bonito. Não. O Jerizade é um look. Era pra ser um dragão igual. Imagina um dragão mais bonito assim, cheio de vizards. O Jerizade não é dragão. Porque eu não sei qual foi o anime dessa geração que mostrou um dragão que quando ele ficou acho que mais velho, não sei como aconteceu, ele morreu e virou uma árvore. Correu. Aí eles podiam se inspirar. Que faz isso aos Hermes. Porque esse dragão... Ele morre e virou uma árvore. Porque esse dragão parece que tem a ver com alguma coisa assim de história mesmo que era um dragão que ele virava uma árvore. Aí poderia fazer esse tipo de dragão só cair em grama e fogo. Porque eu tô achando... Eu não tô gostando muito dos... E poderia ser um lendário ainda. Dos lendários ultimamente. Ah, eu não gosto muito dos lendários porque... Tô achando meio fraquinhos os lendários. Sempre vem um psíquico da vida. Eu fico, mano, para de ser lendário psíquico. É, dragão psíquico. É, dragão psíquico. É, dragão que é o que não falta. Mas tipo, eu tô achando tão fraquinhos os lendários ultimamente. Ops, eu me matei. E você fez? Eu só me matei assim. Tipo, eu tô achando tão não memorável, sabe? Meu, e tá faltando, meu. Precisa de tipo, lendário venenoso. Precisa de mais alguns lendários incerto. Ah, nós temos o Salgalho. Não, eles são... Os principais são legais. Mas tem tipo, tanta falta assim. É, tem muita tipagem que tem ainda assim. Muitos lendários que eles poderiam gostar. Pra mim, na sétima geração, só o Salgalho e o Lunala. Que tipo, fala. Nossa, esse lendário é da hora. Isso só contando ainda mais os outros bichos. Como lendário. É, botando aí que ele é venenoso. Inclusive, se o Vale, o Type 2... Todos esses tiozinhos aí que tem uma discussão que fala que é salentório ou não. Inclusive, todos eles. É, porque aí assim, teria um novo... Algum outro bicho lá que seria venenoso. Venenoso! Você viu que tipo, no anime vai ter... O Ash provavelmente vai capturar o Poifone. Ele aparece, tipo... Tem uma imagem do anime assim, da framework. Tipo... Que o Ash tá, tipo, segurando a Ultra Ball. A Beast Ball assim. Mó felizinho. Tipo, eu capturei! Sabe? Então ele vai capturar alguma outra beast. Provavelmente vai ser o Poifone. Eles vão botar tipo... Ah, mas aí pra depois ele largar... Coisa maior assim por aí, canto. Será que ele larga? Isso aí. Evolui provavelmente vai evoluir. O Beedrill do Capeta. Mega Beedrill do Capeta. Porque aí ele ficaria com... É meio OP. É meio OP. E o... Talvez ele abandone ele. E ainda mesmo assim ele ficaria com 5, né? Ele tá capturando em nada. Ah, né? Até ele desencanou de capturar os Pokémon. Ah, ele tá de férias. Ele cantou do negócio de ilhas lá também. Ele tá de férias. Ele só... Eu sei que na prévia tá mostrando que ele vai pras outras duas ilhas agora. Esse anime... Que apareceu os dois carronas. Sim. Esse anime de Aloha é bem tipo filler assim. Bem filler assim. Bem filler assim. Ele tá fazendo... É um filler não filler. É, ele tá... Tá de férias. É bem de férias. Melhor que ele tá de férias. O que você ia fazer? Você ia trabalhar ou você ia... Ele tá de intercâmbio lá. Ele tá bem de West. Se bem que eu acho que ele é de intercâmbio. É a primeira vez que eu vejo o West. Que ele nem ligou muito pras batalhas, velho. Ele fica tipo assim... É. Vamos fazer o bono. É. O pessoal já é tipo isso assim. Vamos fazer o bono. Ai, vamos... Vamos recolher coisa na praia. Aí ele fez uma vez pra ele expulsar os ingredientes pro bono. É. Meu, ele viu uma pessoa e já queria batalhar. Hoje ele fica assim. Ah, vamos procurar uns negócios na praia. Fumar. É, intercâmbio. É. É novas experiências. É bem assim. Ah, 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 ah. Que Pokémon vocês querem que ele... Cala. O Alan ficou... O Alan fez ele ficar bem... Com trauma. Ele tá bem de... Deixa lá, bicho. A gente vê aqueles personagens principais que tipo nunca perde, e quando perde fica tudo... Ih, 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 ih. É perdi. Ele tá bem... Ah, ih, ih. Ele fica tudo emo quando perde, assim. Lógico, você joga o Pokémon Eluete contra o Onix. Deixa eu aqui com a minha maconha, eu vi da Shook, tá bom. Lógico que você perde o seu noob. Mano, porque... Eu tava vendo o pessoal comentando no meu lado... Só a luta com o Brock e a Misty. Mas não tem muitas lutas emocionadas, assim. Mano, quase não tem luta. Tem episódio que não tem luta, velho. Você... 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 Você não quer. Ah, mas eu acho bom que aí talvez vocês caprichem aí na próxima. Ou não, né? Mas tudo bem. Vocês sabem, né? Que rolou uma teoria que na próxima ninguém é ali. Ha, ha, ha. Porque... Ha, ha, ha. Posso que não. Ha, ha, ha. Porque pegando desde a primeira temporada... Pegando temporada... Tirando a... Liga Laranja, né? Mas focando só as... Liga Laranja, né? Liga Laranja, Fila. Oficialmente Fila. Todas... Uma sim, uma não. Ele vai progredindo. Tipo, de... Toda geração, isso aí. Da área... Ai, droga. Eu esqueci de usar o negócio. Da área... Ah, da fase, tipo, do torneio. Então, na primeira ele ficou entre os 16. Aí depois teve Jotoko. Aí em Rue ele ficou entre os 18. Vai ganhar o resto do Lobisão. Aí depois... Ele ficou... O cara tem quase 25 anos de Pokémon. De experiência Pokémon e aprende nova. É. Aí na... Nossa, eu vi que tipo... Que que a gente tinha visto que vai lançar em 2020? Um jogo que vai lançar em 2020. Eu falei... Nossa, 2020? Acho que se você for parar pra ver, não falta muito tempo pra 2020. A gente tá em 2018 já. Aí eu sei que ensinou, ele ficou entre os quatro. Que nossa, o tempo tá passando. Aí agora ele ficou... Daqui a pouco é 2020. Em segundo. Aí falaram que aí teria essa temporada. Aí na outra ele ganharia. Tipo, se fosse seguir a lógica que dá pra ele. Mas não tem lógica. Um pouquinho muito. Não, sim. É, é, anime! Não, mas é... Provavelmente pura coincidência. Anime, só! Mas é que temporada sim. Temporada não. Ele vai subindo. O... Até onde ele vai chegando mais longe. Anime eles metem o louco, às vezes. Aí o pessoal falando que se continuasse assim... Sem ser a Loa, na próxima ele ganharia. Sinceramente, o anime de Pokémon eles não estão interessados em fazer um anime de qualidade. Porque o público é tipo, tudo infantil, né? No Japão. E aí essa teoria tava ganhando... Eles só ligam pro público do Japão. Ganhando o Japão. E essa teoria o pessoal tava... Querendo levar mais a sério. Porque tá tendo os filmes, né? Que não é o Ash do... Aí tavam falando que talvez poderia acabar... Essa... Esse Ash aí. E o do filme, não sei lá. Ah, eu tomei... É filme de Alola? Não tem. Alola é filler? É. Você já pega daí. Já é filler o anime. Você já pega daí. Vai fazer um filler de filler? Você já pega daí, né? Se bem que... Tem coisas que eu gosto desse... Do anime de Alola, viu? Não é... Não é todo ruim, assim. Não sei. Tem coisas que eu gostei. Eu gostei que eles tão meio que seguindo a história do jogo. Agora vocês viram que... Musa capeta. Vocês viram que o item vai evoluir. Sai o post. Spoilers? Sério? Spoilers no meu ouvido! Mentira, eu ia ver o post. Mas você não vai estar no entanto. Ele vai evoluir. Então eu nem assisto o anime também. Então eu nem assisto o anime também. Então é isso. Já é ele com o tom na parte. O raquete. Mas o nosso querido ouvinte... Ah, provavelmente até saiu o vídeo. Querido ouvinte. Querido ouvinte. Querido ouvinte. Querido tan, espectador. Você aí mesmo. Internet, espectador. Você aí mesmo atrás da telinha. Da telinha. Eu só acho que vai ser meio tosco. O Ash com a última forma. Não vai nada. Coisa... Ok. Ah, eu não acho. Incineroar... Inclusive o Ultramon eu fiz com ele. Porque eu não tinha começado com ele. Porque o Moon, que é o meu principal, eu fui com o Roleta. Aí o Sun eu fui com o Poplin. O ultimo que eu menos gostei foi o Roleta. Provavelmente só vai ser o Roleta. O Roleta. Eu tenho certeza que ele não vai evoluir. Porque ele é meio que personagem importante. Importante assim, tipo, entretenimento. Eu não vi os ultimos episodios, mas ele ta meio sumido também. E se ele evoluir Pardar Trix vai ficar mal sem graça. É por isso que ele é um dos daquelos que nunca vai evoluir. Ah, mas... Mas o Roleta seria legal. Porque ele tem uma questão de não ficar sujo. De ser todo... Ai, sei lá o que. Seria legalzinho. O Roleta é bem mais bonitinho aí. O Roleta provavelmente vai vender mais. E mais carismático do que Dark Triggs. Se bem que tipo... Eu lembro que quando revelaram o Dark Triggs é... Eu lembro que eu pensei que tipo... Eu imaginei que tipo... Ele é o... A segunda fase de evolução de inicial que eu mais gosto na verdade. Que tem mais personagens. Personalidade. Porque das outras iniciais das altas gerações, a segunda fase é tudo sem graça. Os bichos meio... Sem sal, sabe? Sei lá. Tipo... E Plump é o maior bonitinho assim. É o maior show de personalidade. Aí chega o pre Plump que é tipo... Ah, dá. Ele não tem personalidade nenhuma pre Plump. Tá maquitinho lá. Acho que não é essa. É que os Ticino na verdade... Quando eles evoluem pra primeira fase... É meio que... Quase continuam a mesma personalidade. Sei lá. É tipo o Grothal eu acho tão sem gracinha. O Morferno também. O Morferno também. É o Morferno também. O Morferno é um infernip adolescente. Sim. Na puberdade. Meu... Eles continuam tipo... Eles não tem uma mudança, sabe? Acho tão sem gracinha. Eles continuam tipo a mesma coisa. Todas as gerações, tá? Não é essa? Sim. Tipo... Charminha eu acho meio sem gracinha. Charminha ficou mais rebelde. Tipo... Comparado a Charizard, né? Também. Ah, mas tem que ver se é na... Se na Pokédex fala isso, né? Porque foi no Oeste. Então, na Poké Agenda ele não tem personalidade nenhuma. Só tipo... Charmander crescido. Sim. Agora o Dartrix tem personalidade. É tipo... Ah, eu sou um fresquinho, sabe? Eu cuido da minha beleza. Tipo assim o Dartrix. Mas ele tem personalidade. Agora me fala, qual a personalidade que tem o Plim Plum? Ele é um Príncipe. Nenhuma, velho. Ele é só... E eu acho o design dele muito sem graça. Mas ainda tem esperança pro rolê devolver. É um rolê. Porque ainda não apareceu na linha. E sempre aparece pro... Eu sei que eu acho que vai aparecer o Descloyal. Vai. Descloyal eu acho que vai aparecer. Ainda não apareceu o Dartrix. Se até aparecer... Mas eu acho... Tem esperança. Eu duvido um pouquinho que eles vão fazer evoluir o Roach. Ah, não. Tipo assim, né? Também acho que não. Mas é questão que... Ai, droga. Que se ficar nessa demora de aparecer... Há chances, né? Porque eles sempre mostram todos. As telinhas dela. E até agora não mostrou o Dartrix ainda. Nem. Então... Há uma chance. Vai. Ai, droga. Tô sem especial. Fiz em talco especial. Ai, caramba. Essa parte das louvinhas não é tão especial. Não, eu só não gosto quando ela faz... Nossa senhora. Eu não tô percebendo quando ela faz isso. Ela faz um movimento diferente, assim. Dá pra saber. Mas, tipo, já é tarde demais quando você percebe. Porque você já tá na mira dela, assim. Já tá na... Pô... Na... 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 A gente tá falando. Do Dart. É, então... Tipo... É porque o Roach é muito personagem... Marcante, sabe? Memorável. Então eu duvido. Sempre quando é assim o inicial eles nunca evoluem. Ainda mais o do Ash. É, eles nunca evoluem. Tipo o Bulbasaur. Tipo o Pitlamp. Eu acho... É que... Eu não sei. Eu não vi os últimos. Mas eu tava vendo que ele tava meio sumido. Mas eu achava mó legal porque... Ele era preguiçoso. Mas ele era mó bom na luta, velho. Ele tinha um... Ele tinha um... Ele tinha um... Ele tinha um... Ele tinha um dos personagens mais engraçados. Meu, a primeira luta que ele teve. Querendo zoar... Um golpe lá de grama pra se esconder. E aparecer atrás. E o cara nem foi mó legal. Essas coisas de anime. É, tipo... O Wallet... Ele manjava... Ele manja das lutas, sabe? Mesmo sendo preguiçoso. E vou ligar os Sprinklers para fazer o Onix ficar fraco pela minha eletricidade. Mas aí o... Mas aí parece que ele tá meio sumido agora. Esqueceu. Eu acho que... Tem Ultra Beasts, tem... Tem... Tem Lickerrock também. Escalando. Separamo-nos. Ah, já chegou lá. O que eu sei que o Ash ama é evoluir os Pokémon de fogo dele. Os Pokémon de fogo dele evoluem. Aí, agora... Ah, não. Entendi, entendi. Menos o Thorko. Menos o Thorko, que não tem evolução. Mais uma cara essa briga. Tá aí, né mano? Assim... O pessoal questiona, falando que é o pior. Mas achei muito legal de terem no Thorko com o Ash. Porque, meu... Sabe? Tirou daquela vibe. Tirou daquela vibe. Sabe? Tu é sempre ficar com o fogo modinha e tal. Modinha. Ah, droga. Agora não morra. Só... Só... Boa, boa. Acho que a gente consegue, hein? É agora. Aí! Olha! Nós dois juntos! Nós dois juntos! Nós dois juntos! E a gente jogou ataque juntos. Ae! Não. Eu joguei o especial e você jogou o charge. Nossa, muito legal. Vocês tipo acabaram no tempo. Yes! Esse merece a força. Yes! Passamos de ano. Mas a gente conseguiu a mais. A mais. A mais. A mais. Parece a mais. A mais você não pode tomar dano, mas coisa assim. Eu não sei nem se a gente conseguiu a nesse jogo. Acho que não. A cara dele, uma felizesse. Tintã! No próximo episódio. No próximo episódio. No próximo episódio. Que eu tenho certeza que a gente não vai vencer a próxima fase. Nesse tempinho. No próximo episódio a gente vai... Vamos pra próxima fase. Tem umas duas fases aqui. Vamos ver o que que nos reserva. Olha que as carinhas. Olha lá. Tá bom. Tchau! Olha! Falou! Olha, ele parece a gente só que disfarçado. É mesmo. Ele parece com a gente. Tchau! Falou! Falou!